O lateral cobrado, bora pro Fabiano, levantou, olha a bomba, goooool! Goooool! William Potker para o Internacional, pegou no ar de voleio de primeira, um golaço marcado pelo atacante do Internacional, 27 minutos e meio, surpreendendo o goleiro Saulo, o Inter chega lá, o William Potker é o nome do gol, cruzamento do Fabiano e a bomba, bomba de voleio do Potker, indefensável, festa colorada no Beira-Rio, Rodrigo! Um golaço de William Potker para fazer as pazes com o torcedor, belíssimo cruzamento de Fabiano do lado direito, William Potker estava na grande área no lado esquerdo, nem esperou ela quicar, disparou uma bomba, um foguete, pegou na veia, que belo voleio, explodiu no gol do Saulo que nada pôde fazer, Potker, William Potker faz um golaço, 1 a 0, o Inter, Guerrinha! Dominou, peca em outro, na bola, meteu, olha lá, e goooool! Iago, goooool! Outra vez, William Potker, entrando pelo lado esquerdo, livre de marcação, desfinindo uma bomba espetacular, ganhando no goleiro, está ali ele, outra vez, William Potker, o Inter está fazendo 2 a 0, 44 minutos, 44 minutos, William Potker, outra vez, está fazendo o gol colorado, outra vez a festa colorada dentro do Beira Rio, na tarde de sol e de frio aqui em Porto Alegre, mas com o calor dos colorados do gol de William Potker, Inter 2 a 0, Rodrigo! Ele é o nome da tarde, William Potker, marca o segundo gol, Inter 2 a 0, a jogada começou com uma roubada de bola do Nico Lopes, pelo lado direito, e o Nico, com uma bela visão de jogo, observou o William Potker sozinho, sem marcação pelo lado esquerdo, dentro da grande área, passe para o Potker, pelo alto, no primeiro gol, o Potker não esperou o kick da bola, dessa vez ele matou no peito, dominou, e de novo fuzilou o Saulo William Potker, de novo ele, fase Inter 2 a 0. Para o Internacional, no erro do Botafogo, o Nico Lopes dominou, tentou partir para dentro da grande área, deu a bola, recebeu a evolução, o Damião! Gol! Damião para o Internacional, 13 minutos, etapa complementar, jogado outra vez do Nico Lopes, primeiro erro da defesa do Botafogo, entregou a bola, o Inter se aproveita, o Edenilson está no Nico, Nico passa, cruza o Damião, sua bota para dentro, o Inter está fazendo 3 a 0, com muita facilidade, com muita categoria, 3 para o Inter, 0 para o Botafogo, o Damião, ele é o nome do gol, o Demoninero! Também para levar o moral do centroavante, mas uma jogada muito trabalhada pelo Internacional, que acreditou até o último instante, tabela de Nico Lopes, com o Edenilson, Patrick, numa deixadinha, Nico Lopes chegou quase na pequena área, cara a cara com o Saulo, e deu um toque para o meio, onde estava posicionado o Leandro Damião, para empurrar para o fundo da rede, e agora a Guerrinha já é goleada no Beira Rio, Internacional 3, Botafogo 0! Parou!